Imaginação ardente As senhoras, os senhores, assim amam nossos pais Um casal de levantinos, nas chuvas torrenciais Lavava seus desatinos entre gemidos e ais Casal vindo das montanhas, para a terra dos tajás Alifebatas estranhas, escritas nos biribás No paraíso de Milton, localizado em Manaus Houve ciclone de risos, nos tapetes e peraus Fazer a lua de mel, chegar no sétimo céu Amazonense esplendor Pois foi mamãe quem me disse Que perdura na velhice O mel do maior amor Esses estranhos amantes, depois de seus afazeres São corpos resfolegantes, numa festa de prazeres A paixão mediterrânea, tem odor de graviola Amar nunca é extravagância, a narguilé que nos consola No paraíso de Milton, localizado em Manaus Houve ciclone de risos, nos tapetes e peraus Fazer a lua de mel, chegar no sétimo céu Amazonense esplendor Pois foi mamãe quem me disse Que perdura na velhice O mel do maior amor Amar sempre repercute no mais profundo da gente Vem de Tripoli, Beirute, chega no Brasil mais quente Qualquer idade ou cidade, Icarapé ou deserto É lua de ramadã cristã, coração aberto No paraíso de Milton, localizado em Manaus Houve ciclone de risos, nos tapetes e peraus Fazer a lua de mel, chegar no sétimo céu Amazonense esplendor Pois foi mamãe quem me disse Que perdura na velhice O mel do maior amor Olá pessoal, prazer estar falando com vocês Essa canção se chama Oriente Amazônico, o paraíso de Milton É uma homenagem ao escritor amazonense de origem libanesa Milton Atum Que escreveu um livro que se chama Relato de um Certo Oriente Está no nosso projeto Trilhas da Literatura Brasileira É um episódio que se chama Relato de um Compre, Rio, Brasil, 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 Brasil Para de